Tradicionalmente no celular, você já tem a configuração, igual eu disse, tanto de visor da tela, de recursos visuais, tanto como uma configuração de volume. E onde que você acha isso? Você acha aqui, você acha nas configurações. Então arrasta uma vez para baixo e aperta na engrenagem. E depois você vai subindo e aperta aqui em visor. Essa parte de visor, você consegue mexer vários detalhes de recursos visuais. Então vamos lá, abrindo aqui no visor, você consegue mexer no tema claro e no tema escuro, que seria, alguns celulares ao invés de falar escuro, coloca tema noturno, modo noturno. Então tem o tema claro e o tema escuro. Aqui você consegue mexer no brilho da tela. Mais embaixo, você consegue mexer no modo da tela, que é como se fosse o modo de cores da tela. Você consegue também mexer no tamanho e estilo da fonte e também no zoom da tela. Deixar os elementos, os botões, tudo maiores. Que é aqui que a gente mexe no zoom da tela. O tamanho da letra e estilo da fonte mexe somente na letra, no tamanho das letras do celular. E aí consegue aumentar esse tamanho dessa letra. O zoom é o que deixa realmente os elementos do celular maior. Então essas duas configurações. E por aí vai, tem a duração da luz de fundo, ou seja, quanto tempo a sua tela vai ficar ligada depois que você parar de mexer no celular. Então eu configurei aqui para 10 minutos. Então, agora eu mexi na tela. Soltei meu celular. Ele só vai desligar a tela depois de 10 minutos. Foi o que eu configurei aqui. Então tem como você configurar esse tempo que a tela fica ligada depois que você para de mexer no celular. E também tem barra de navegação e outras configurações aqui. Inclusive até proteção de tela também tem. Esses aqui são os recursos visuais que dá para você mexer. Por exemplo, ah Bruno, eu tenho um pouquinho de problema de vista. Só que as letras do meu celular estão muito pequenininhas. Tem como aumentar? Aí você pode vir na configuração de visor, entrar aqui, por exemplo, no tamanho e estilo da fonte. E aí você vai ter uma barrinha com o tamanho das fontes. Quanto mais a direita, maior é a letra. Quanto mais a esquerda, menor é a letra. Olha a diferença que dá. Se eu colocar no mínimo, olha o tanto que fica pequenininho. É bem provável que você assistindo a aula não esteja conseguindo enxergar o que está escrito. De tão pequenininho que ficou. Para vocês terem uma ideia, eu Bruno, eu uso o celular na terceira bolinha. Eu acho tão pequenas as primeiras bolinhas que eu uso na terceira. Só que para você pode ser que a terceira seja pouco. E aí você tem que ir colocando de bolinha em bolinha a mais. Para ver qual tamanho fica melhor. Geralmente as aulas eu dou na quarta bolinha da direita para a esquerda. Por quê? Porque tem um problema. E essa é uma das grandes questões das letras no celular. Quando você usa a letra muito grande, o seu celular, ele não está... Ele até coloca, ele até aplica esse tamanho da fonte nos textos que tem no celular. Só que pode ser que quebre algumas informações. Então, botões que teria o texto lá no centro dele, o botão ele fica quebrado porque o texto está muito grande. Então, ele desconfigura os aplicativos quando você deixa uma letra muito grande. Então, a minha recomendação que eu dou para você é, se você tiver problema de vista, vem aqui e vai aumentando de bolinha em bolinha. Para você deixar no tamanho mínimo que você consegue visualizar. Aí você vai perto, por exemplo, aqui. Começa na primeira. Não, não consigo ver. Aperta na segunda. Aí vai indo. Ah, nesse momento aqui, na quarta bolinha, eu consigo ver. Eu consigo ver. Está um pouquinho difícil, mas eu consigo ver. Então, coloca uma bolinha na frente. Ou tenta acostumar nesse tamanho que você falou que já dá para conseguir visualizar. Quando você deixar a letra muito grande, está vendo? Tamanho da foco. Está vendo? O texto foi comido aqui. Por quê? Porque a letra está muito grande. Então, esse é o desajuste que é feito nos aplicativos. Aqui eu estou nas configurações, que é de certa forma mais bem adaptável. Agora, tem aplicativo que quando você deixa o tamanho da letra muito grande, o aplicativo fica todo estranho. O texto que está em cima vai para baixo. O texto fica fora dos botões. Então, dá um problema danado. Por isso que eu não recomendo você deixar no tamanho máximo. Ah, Bruno, mas nesse tamanho que você colocou, eu não consigo ver. Aí, no seu caso, você não tem alternativa a não ser deixar no tamanho maior do que já está. Então, essas aqui são as configurações padrão de recursos visuais. E aqui, na parte dos sons e vibração, você tem os recursos nativos, tradicionais, vamos dizer assim, da questão do som. Que aí você consegue mexer nos modos de som, deixar o celular fazendo barulho, só vibrando ou silencioso. Silencioso é silêncio temporário, tem como você colocar também. Isso depende da versão do seu celular, da versão Android do seu celular. Aí tem como você definir os toques, quais serão os barulhos aqui, as músicas que vão tocar, som do sistema. E aqui você tem o volume. Esse volume você consegue mexer nos canais de volume do seu celular. Então, por exemplo, eu vou escutar um volume ali, por exemplo, um áudio no WhatsApp. E o áudio está baixo, você tem que vir aqui e aumentar o volume de mídia. Porque só aumentando o volume de mídia, que você vai escutar melhor assistir um vídeo, né? Uma, por exemplo, um áudio no WhatsApp, uma música, né? Então, tudo isso passa por esse canal aqui de mídia, tá? E aí, se alguém te liga, é pelo canal de toque. Quando alguém te liga, faz uma ligação para você. E aí, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, e aí aparece lá em cima aquela notificação, entra pelo canal de notificações. E você também tem o canal aqui do sistema, que aí são barulhos específicos. Por exemplo, o barulhinho, sabe aquele barulhinho do teclado? Que você aperta na tecla e fica fazendo aqueles barulhinhos, né? Quando você aperta para tirar a foto e faz aquele barulhinho da câmera tirando a foto. Então, alguns desses sons, que não se encaixam em nenhum dos outros, eles entram nesse volume aqui do sistema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?